Os jogos da oitava rodada do Campeonato de Futebol Interbairro de Nanuque, que aconteceriam neste fim de semana nos dias 8 e 9 de julho, foram adiados devido a festa de São Pedro. Tudo, a tradicional festa do município de Nanuque, a festa de São Pedro, os jogos deste ano de semana, ele será realizado no próximo final de semana. Então, fica aqui esse aviso a vocês, torcedores e atletas que estão participando desse grande evento esportivo do município de Nanuque. Com isso, os jogos da oitava rodada ficaram da seguinte forma, no dia 15 de julho, às 4 e meia da tarde, Nanuque e Romil da Ruas. No dia 16, às 3 da tarde, Vila Pereira e Isaru. E às 5 e 15 da tarde, Vila Gabriel Passos e Espírito Santo.